E no papo reto nóis vai desse lado Tacando macha num trato com a morena do lado Cê tá ligado a mina é sensação Corpão de violão combina com pretão Ela tá gamada no neguinho que é E os time da quebrada toca as caminhada E o que não fortaleceu serviu de aprendizado Só que nóis não parava a truta de enrolar o cabo E nóis parou dentro da agência Saquei dos malotes e acionei o gerente Mostra as motos que cê tem que eu quero a mais potente Deixa vir no peito do papai Vou mostrar pro falado como é que Lembrar que cê não deu nada por nós E a bandida quer fazer um rasante Hoje nóis tá muito mais veloz Os quebrada tá mais radiante Lembrar que cê não deu nada por nós E a bandida quer fazer um rasante Hoje nóis tá muito mais veloz Os quebrada tá mais adiante Hoje eu passei, elas falaram que eu tava um tapa Vim que as felina de raça ficou de graça, né? Viu que o preto portava jacaré Modelo esportivo, o ink na no pep Desce o royal, mas desce com gelo de coco Pra quem passou sufoco e hoje tá de nabão Elas vem se rendendo a quem passou veneno De um jeito breco e hoje pesco piranha com a mão Eu vou de nabiquitada na quebrada Sobe o do máximo que eu tô de peão Onde há mais cavala tá pousada Viu que os moleque muda, aconteceu Queima esse Colômbia Gold Royal Saluxan Don Rose Um forte, sincero e leal Nos cria que fecha a real Madre na peito do Funkstar Black Que a bag forrada de grana Pra ficar meca Vou passar na agência da Honda Lançada Tio em Africana Letra de maloca nesse beat do ou de lá O gal manda muito, cê já sabe, não oscilar Raca pras bebê ficar tranquila Me vi no sufoco, tô mudado e vou sair por cima Se nós canta é co-op Melhorou pra minha coroa Pras beat se pá nós tá com mel Mas eu tô ligeiro Tem várias piranha querendo ser Ariel Lembrar que cê não deu nada por nós E a bandida quer fazer um rasante Hoje nós tá muito mais veloz Os quebrada tá mais radiante Lembrar que cê não deu nada por nós E a bandida quer fazer um rasante Hoje nós tá muito mais veloz Os quebrada tá mais radiante Sai da frente que o tornado tá passando Não entra em choque Faz parte e enlouquece Mas nem dou o bote Elas querem o que eu tenho O que eu conquistei Mas o peso da minha luta só eu sei Vi ser a lacrada Causando mistério Peguei a carenada lá do cemitério Oleto na quebrada Pros fachão sincero Se quiser ir embora Fica ao seu critério Eu tô cortando as fotos da Arikanduva A dama já tá na minha garupa Ela quer romance, gata, não se iludar Os moleque é ilusório e faz som na chuva Preto, breque, chaveado, todo tatuado No G5, nós tá breque No porta-malas tem kit Big dobo no teto tem 20 Eu vou de cavalinho, eu vou de meca Joga o foguete no asfalto e acelera Que eles não pegam Som de malucano tem varas gostosas Traz o bua, bala, doce Ela pede gosto O dia tá lindo pra acelerar Traz o chá pra relaxar A vida foi sofrida Não abaixei a cabeça E olha onde nós tá Lembrar que cê não deu nada por nós E a bandida quer fazer um rasante Hoje nós tá muito mais veloz Os quebrada tá mais radiante Lembrar que cê não deu nada por nós E a bandida quer fazer um rasante Hoje nós tá muito mais veloz Os quebrada tá mais radiante Clareou e explodiu Hoje o paiole tá de ro-ró E as portas que se abriu Afetou a vida do menor E o funk expandiu Da favela barulhando sapa Quem visualizou sei que viu Que hoje nós trampa de fim de semana Nascido e crescido no meio da maldade Me localizando na comunidade 21 anos de idade Sofrando a vida igual Tupac Enfrentou várias dificuldades Vivendo no hard pro estagnar Eu posso escolher convencível Pra nós nada é impossível Yeah, passei de ro-ró-la na favela E a bandida pousou e pá Hoje quer usufruir Mano, a garupa não vai sentar Hoje quer ser minha cinderela Mas eu vou te abandonar Eu vou te subtrair Pra garupa multiplicar E se o papo é causar, nós sabe Em cima da bichuda, nós demonstra o talento Viver do que ama é difícil, mas vale a pena Do lixo ao luxo, tá tendo investimento Hoje a naveira tá bem equipada Nós atracou uma chave e ela se fez piscio Lembra que pra nós você não dava nada Tá inconformada, a firma segue a mil É que nós foi buscar A melhora pra quem vem lá de onde eu vim Mostrei, posso chegar Mesmo você não dando nada pros neguin É que nós foi buscar A melhora pra quem vem lá de onde eu vim Mostrei, posso chegar Mesmo você não dando nada pros neguin Lembra que cê não deu nada por nós E as bandida quer fazer o rasante Hoje nós tá muito mais veloz Os quebrada tá mais adiante Lembra que cê não deu nada por nós E a bandida quer fazer o rasante Hoje nós tá muito mais veloz Os quebrada tá mais adiante Diretamente Estou de Lovefuck Estou de Lovefuck E aí